Tem uma inserção muito grande na questão do direito da mulher e tem contribuído demais com a Câmara do CFM e com todos nós porque ela é a única advogada da Câmara. É a única de direito, é a única privilegiada na parte legal. Vamos ter o doutor Joaquim Guerra, advogado e assessor jurídico, coordenador da assessoria jurídica aqui do CREMEP, para no final fazer uma moderação e vamos então ouvi-la. E depois, no final, quando o Joaquim terminar suas considerações, a gente abre, porque na verdade o que a gente quer é um evento interativo, é um evento que todos possam, de alguma forma, se aproximarem do tema. Normalmente as questões éticas e bioéticas ficam sempre em segundo plano porque ninguém tem tempo, porque o domínio hoje é da técnica. Então, o esforço é muito grande. Nós que somos da Câmara, eu, Sandra e Zilda, são os três que estamos aqui, da Câmara não, da escola, da Câmara tem mais gente. A Câmara de Bioética tem de volta aqui, a Câmara de Cuidados Paliativos tem Zilda. Então, na verdade, o que estamos tentando fazer é unir e tentar fazer um trabalho que possa unir todas essas áreas, qual seja a Câmara de Cuidado Paliativo, a Câmara de Bioética, a Câmara de Medicina, Família e Comunidade, com a Escola de Édito, que todas estão interligadas, para ver se a gente consegue, com esse formato desse ano, uma palestra mensal, trazer as pessoas mais a essa realidade que a gente tenta mostrar. Ali eu estou vendo o doutor Garibaldi, que faz um trabalho semelhante na Câmara de Auditoria, que consegue reunir aqui pessoas. Então, que possamos, juntos, todas as câmaras técnicas, fazer um trabalho que seja útil para todas as pessoas, sociedade e envolvidas. Passa a palavra à professora, para ver como é que ela prefere, se prefere estar lá aqui. Primeiro, gostaria de cumprimentar, agradecer o convite da doutora Irina, muito honroso nessa terra maravilhosa, onde eu venho com muito prazer e tenho grandes amigos, né, Esté, a Betânia, são pessoas que já são da minha família, não é, Esté, é verdade mesmo. E me sinto tão bem aqui, esses temas todos de bioética são a felicidade da minha velhice, né, porque eu me encontrei na área do direito e da bioética e vocês vão saber por quê. O tema que me foi proposto, você me ajuda? Eu acho que eu consigo, porque não é possível que eu não consiga... Ah, não, você sim está funcionando. O tema que me foi proposto, eu vou passar, eu vou ficar em pé, O tema que me foi proposto, consentimento informado, aspectos legais e bioéticos, é um tema bastante interessante. Aí eu pensei, o que eu vou falar para esse pessoal que sabe tanto, que tem a vivência que eu não tenho na área de vocês? Eu não vou, pensei, não vou chegar aqui e dizer o que é um consentimento informado. Como vocês devem fazer um consentimento informado? Porque, portanto, existe até uma orientação do Conselho Federal de Medicina. Então, o que eu me propus, se eu conseguir chegar a esse intento, e o meu debatedor, por favor, seja crítico nisso, se eu conseguir ou não, nós estamos aqui, inclusive, para melhorar, foi pegar esse matiz da bioética, que agora a marca da bioética são os direitos humanos, e dar uma visão o mais ampla possível deste tema tão difícil na prática e tão fácil na teoria, que é o consentimento informado. Eu pretendo fazer isso num espaço de tempo que a doutora Elina me deu, cerca de 60 minutos, sem matar vocês e cansar demais. Desculpa, isso aqui tudo para mim é que pronto. Eu começo com o século XX. O século XX foi o século curto, porque foi o século das duas guerras mundiais. Esse século curto teve características trágicas. Como toda guerra e toda tragédia tem os seus pontos positivos, no desenvolvimento, no aprimoramento, e tem um ponto negativo da paz do seu império, a paz mal feita, que resultou em tantos países divididos. Hitler foi o marco da Segunda Guerra Mundial, e Hitler conseguiu feitos realmente notáveis, como terminar com os direitos humanos. Quando nós falamos em direitos humanos, é uma palavra que eu critico muito, porque direito humano parece que está posto, ou contraposto ao direito desumano, inumano, dos animais. É um tema, é uma expressão bastante estranha, porque se eu sou um ser humano, eu já nasço com certos direitos inerentes. A primeira declaração de direitos que nós tivemos foi de 1789, da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Olha uma maravilha! Todos tinham liberdade, era um direito garantido a todos, fraternidade e igualdade. Mas era uma declaração de direitos do homem e do cidadão. E aí é que eu começo com essa parte histórica forte com vocês, que só assim é que nós vamos conseguir entender o consentimento formato. Foi feito pelo homem, sexo masculino, branco, proprietário. Isso tem que ser considerado. Mas eram direitos atribuídos a todos, indistintamente. Todos tinham direito. A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Eu falo agora do fórum de Nuremberg, que foi feito sob a égide desses direitos, que nós vamos ver de primeira geração. Eu tomo a liberdade de ler para vocês, estas primeiras leis. Aí eu vou chamar vocês de vocês, por favor, desculpem, entendo com todo o respeito. Porque as primeiras leis já dizem tudo. O que nós temos de ruim no direito e na nossa vida é que se repetem normas e leis que não precisavam ser repetidas. Quando eu falo em consentimento, eu pego o código de Nuremberg. Certo que esse código foi feito contra a pesquisa em seres humanos, realizadas em campo de concentração de uma maneira horrorosa. E isso se aplicou aos médicos sobre o sistema nazista, que propiciaram esse tipo de experiência horrorosa e de que resultou uma categoria de direitos que se estendeu a toda a vida na saúde e fora dela. Mas os princípios estão nesse artigo 1º do Código de Nuremberg. Depois não vou ler mais tanta lei, a não ser as nossas resoluções. O consentimento, desculpa se eu estou na frente de vocês, o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Isso significa que as pessoas que serão submetidas a experimento, também ao tratamento, devem ser legalmente capazes de dar consentimento. Essas pessoas devem exercer o livre direito de escolha, sem qualquer intervenção de elementos de força, fraude, mentira, coação, astúcia ou outra forma de restrição posterior. Devem ter conhecimento suficiente do assunto em estudo para tomarem uma decisão. Esse último aspecto, decisão, exige que sejam explicados às pessoas a natureza, a duração e o propósito do experimento, podemos substituir por tratamento, os métodos segundo os quais será conduzido, as inconveniências e os riscos esperados, os efeitos sobre a saúde ou sobre a pessoa do participante, paciente, que eventualmente possam ocorrer devido a sua participação. O dever e a responsabilidade de garantir a qualidade do consentimento repousam sobre o médico, pesquisador ou quem estiver lidando com a pessoa, que inicia ou dirige um tratamento, experimento no caso, ou se compromete nele. São deveres e responsabilidades pessoais que não podem ser delegados a outra impunemente. nada mais precisaria dito sobre o consentimento. Por quê? Eu digo, repito e vou polipetir aqui, que todo consentimento tem que ser informado. Não existe o consentimento sem a informação. Então, a palavra consentimento informado, ela vem muito criticada, mas depois ela se desmistifica. Então, nós não precisávamos dizer mais nada. Está bom isso aqui para nós. Alguém já viu uma definição melhor que essa? Eu não vi. Eu não conheço. depois do Código de Nuremberg, não foi 47, 48, faz, portanto, 70 anos, veio a Declaração Universal dos Direitos. Essa Declaração Universal dos Direitos foi muitíssimo importante e, nos seus considerandos, eu vou ler outra vez, porque vale a pena, porque aqui está o que nós precisamos conhecer. Além disso, não precisamos conhecer mais nada. Esse é o fundamento que diz o reconhecimento da dignidade e direito a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. Liberdade quer dizer autonomia. O desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que a todos gozem de liberdade da palavra, crença, liberdade de viverem, assalvo de temor e da necessidade, foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei. para que o ser humano não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e à opressão. São alguns dos considerandos da Declaração de 88 que culmina com o seu artigo 1º. Também nada mais que sucedido. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com o espírito de fraternidade. Esse é o espírito da declaração. Mas, aí vem as gerações de direito. E vocês me perguntam que raio é isso de gerações de direito? É uma coisa pedagógica. Os juristas resolveram dividir as gerações de direito segundo a história, a época, porque direitos humanos são a história do ser humano. Você não fala em direitos humanos sem saber a história do homem. nesse momento, era o direito de todos, como eu já falei. Todos têm os mesmos direitos. Pertencem às pessoas. No momento, eles são seres humanos. Todos temos esses direitos. Liberdade, igualdade, fraternidade. Mas, não adianta você ter direito de liberdade se você não pode exercer. Não adianta você ter direito de igualdade se você não é mesmo igual ao outro. Por que o seu filho pode ir à escola e o outro não pode? Que igualdade é essa? E que fraternidade é essa que cada vez mais se esgarça? Então, os direitos humanos, que eram daquela primeira declaração de 1789, em 1948, passaram a se chamar direitos sociais, de segunda geração. e nós temos que entender que, em 1789, considerando que os reis franceses gostavam de brioche e não entendiam porque o povo não os comia ao invés de pão, houve um verdadeiro horror contra o sistema monarquista. Tanto que foi criado o presidencialismo, esse horror ao monarquismo fez com que se criasse um Estado diferente, um Estado mínimo, um Estado não intermensionista, o Estado por intermédio do qual eu vou conseguir direitos outros, que são os direitos sociais. Estes direitos humanos de segunda geração são os direitos à saúde, à educação, à cultura, ao lazer. E as pessoas não precisam estar todas numa mesma situação. Eles são distribuídos conforme o Estado que você se encontra. se eu sou mulher, eu vou ter garantido os direitos que a minha vulnerabilidade feminina exige. Se eu sou trabalhadora, eu tenho garantido os direitos dos trabalhadores. Se eu não faço nada, eu não tenho garantido esses direitos. Se eu sou paciente, uma série de situações circunstanciais da qualidade do paciente faz com que eu adquira estes direitos. todos os direitos para todas as pessoas em suas diversas situações e circunstâncias. O que tem uma igualdade ao contrário do regime de cotas. A proteção ao consumidor, a proteção ao idoso, a proteção da criança, do adolescente. Então, não são todos ao mesmo tempo que têm esses direitos, mas todos em certas circunstâncias. Nada obstante, continuem em vigor os da primeira geração. Uma coisa importantíssima que nós temos que falar para que nós entendamos do ponto de vista jurídico e ético o papel do médico é em relação à Constituição de Weimar. A Constituição de Weimar foi de 1919, portanto, do regime nazista. Mas Hitler usou muito a lei a seu favor, tanto que, nas experiências de Hitler, não que ele fizesse isso, mas havia consentimento. Havia legalidade, não legitimidade. Até então, a propriedade era considerada sagrada. Você mexer com o direito de propriedade de alguém era mexer no sagrado. Isso vem de nós do direito romano. A gente tem que entender para a gente entender a relação médico-paciente. E no direito romano, a propriedade era sagrada. Dentro da sala, havia os lares. Lares eram os lugares onde ficava a imagem das pessoas, a comida sagrada, porque a pessoa era enterrada ali e tinha que haver um culto ao antepassado, que estava enterrado lá. Por isso que era a sagrada a propriedade. Quem cultuava e mantinha acesa a luz dos lares era a mulher. E aquela propriedade era tão sagrada como uma eclésia, como uma igreja. E a propriedade vem com esse caráter sagrado. Ela é indisponível para qualquer que não seja o seu dono. Como vai mais, o artigo 5 dessa Constituição, muda completamente esse esquema ao dizer que a propriedade tem uma função social. Então, não posso falar em propriedade hoje que não tenha função social. Porque se eu tenho uma propriedade muito grande, um latifúndio muito grande, vem a lei e diz que você vai ter que dividir essa terra. Você vai ter que dar uso social a ela. Não vou dizer que não quero, porque está em todas as Constituições. Garanta o direito de propriedade. A propriedade tem a sua função social. Aí você está olhando para mim com esse jeito e diz que essa mulher é uma louca. O que tem isso a ver com o médico? tem que o médico e a propriedade e a pessoa tinham um relacionamento de sacralização em relação à propriedade e à vida. A vida também era sagrada. O conceito de vida é que a pessoa, o paciente, o indivíduo, ele é titular na sua vida. Mas essa vida é o titular de um direito indisponível. Ele não poderia dispor da vida. E o médico era o guardião dessa indisponibilidade. A ele cabia manter a vida a qualquer custo. Esse era o conceito de saúde. para ele também era indisponível. Tanto se lidava, se lhe fazia a vontade do paciente, o escutar o paciente. Por pior que a pessoa sobrevivesse a uma doença, era até um karma, era até uma coisa do divino. Ele tinha que cumprir aquele karma. como o conceito da função social, como o conceito dos direitos de liberdade e de autonomia que o código de Nuremberg deu, a situação nós veremos daqui a pouco passa a ser um pouco diferente. Então, nós temos agora um direito dever da vida, mas com dignidade. Surge essa palavra dignidade. ninguém sabe o que é dignidade. Não adianta dizer qual é a definição. Não sei, mas você sabe o que é comportamento que afronta a dignidade. Então, hoje, a dignidade humana, ela está junto com a autonomia e o bem-estar da pessoa. Então, muitas vezes, o meu bem-estar, uma vida com mais qualidade, é muito mais importante do que um simples tratamento de uma vida com um pouco mais disponível, não tem mais aquele conceito de sagrado. Então, a própria Organização Mundial de Saúde define a saúde como a conservação da vida, não a qualquer custo, mas a conservação da vida com completo bem-estar físico, mental e social. Então, a saúde é tripartita, é física, mental e social. Talvez, para mim, não seja importante eu viver 20 anos. talvez para mim seja importante eu viver menos, mas com mais qualidade de vida. E eu, indivíduo, tenho a liberdade que se chama autonomia de decidir por mim e sobre mim. Essa é a grande mudança. E a opção do paciente hoje também significa vários tratamentos. Não é um sono, não é aquele tratamento que o médico entende, é um tratamento conservador. Eu posso querer tratamentos alternativos. Até inovadores. E esses são os direitos da segunda geração. O médico de protagonista ele cede o protagonismo para o paciente. Protagonismo da relação médico-paciente, agora baseado na igualdade, é minha, do paciente. Eu vou eleger. Agora vocês estão pensando, nós fazemos o que? Nada. Calma. A coisa não é tão simples, é bem complicada. mas o protagonista da minha vida sou eu, de viver, não é doutor? Ou de morrer. Depois nós temos que o médico agora tem o dever, isso é dever legal, de informar o paciente clare suficientemente sobre as terapêuticas existentes e os possíveis riscos. E o paciente, por sua vez, decide o tratamento que quer ou não quer fazer. Porque eu tenho o direito de querer ou de não querer. a vida é minha, sobre ela decido eu. E aquela relação de subordinação foi substituída por uma relação de igualdade. Muito bem, aí entra um documento que é odiado pelos médicos e a gente quando vê o médico falar nisso, você fica quieto. porque tem coisas que é melhor você deixar ele falar porque tem razão. As coisas não são tão simples. O mundo do direito e o mundo da medicina não são simplesmente assim é. Eu não sou um prestador de serviço sujeito ao código do consumidor. Eu não sou. O código de ética médica diz isso claramente. A relação médico de paciente é uma relação personalíssima. Eu concordo com isso. Mas eu também concordo que tem ali um artigo 14 do código do consumidor que diz que a prestação de serviço se submete a esse código. Mas ele faz uma coisa excelente. O médico como prestador de serviço de natureza excepcional a responsabilidade dele é subjetiva. Eu tenho que provar a culpa. Eu tenho que provar a responsabilidade por culpa ou dó. Então o próprio código do consumidor também reconhece essa subjetividade da natureza médico-paciente. Então esse é o que nós temos da geração dos segunda geração que são os direitos sociais que trouxe toda essa mudança. Depois caracteriza a segunda geração que é a que mais nos importa para o consentimento a liberdade a autonomia e o consentimento. A liberdade do senhor eu sou livre. Autonomia e tratamento eu vou escolher esse, esse ou esse. E mais recentemente autonomia não é não. Que foi agora no cardamal com as mulheres mas é o conceito de autonomia. Não quero fazer esse tratamento eu não faço. Ou você doutora eu vou fazer esse tratamento. Está tudo consertado entre nós? Está? Agora eu não quero mais. A qualquer momento eu posso desistir. A qualquer momento eu posso tirar o meu conceito que é a minha liberdade. Isso são os direitos humanos. Aí tem a terceira geração de direitos humanos. A bioética está inserida nessa terceira geração. Tudo isso é dogmaticamente. Porque a bioética surge, o início da bioética foi uma preocupação com o Potter com o desenvolvimento dos anos 60. Nada mais sendo do que a recorrência da Segunda Guerra Mundial. O grande desenvolvimento que hoje nós temos esse desenvolvimento muito preocupante na área da biomedicina, na área da tecnologia. Então era uma ponte para o futuro. E era muito calcada nos direitos humanos. Os direitos de terceira geração são direitos difusos. Por que eu protejo a Amazônia? Por que alguém que está morando lá no Polo Norte tem interesse em proteger a Amazônia e vice-versa? Porque a qualidade do ar e do meio ambiente é de todos. Esses são os direitos difusos. E essa proteção grande dos direitos humanos foi uma característica inicial da bioética. Depois desse, nós temos os direitos de quarta, quinta, sexta e quantas gerações forem. Porque a quarta geração dizem que é um direito da fraternidade. A quinta geração seria da pesquisa científica e até do consentimento informado. Quando chegou nessa fase, os ministros falaram que a nossa geração é bobagem. direitos humanos tem um só. Mas isso é sexo dos andes? Nós não estamos aqui às sete e meia da noite para discutir sobre isso hoje. Então vamos direto. Muito bem. O que significa para nós que estamos aqui numa quinta-feira esse consentimento informado? informar. O que é isso em essência? É isso aqui. Significa que a assunção da dignidade humana pelo direito e pela bioética dá proteção jurídica à liberdade individual e à autonomia do indivíduo para decidir por si só sobre tudo o que respeita a sua pessoa e ao seu bem-estar. Conceito de saúde físico, psíquico e social. E aí nós vamos ver que a bioética hoje na hora que ela encontra os direitos humanos ela foi marcada pelos direitos humanos. Hoje sem sombra de dúvida eu digo que bioética é direitos humanos. Nós temos até uma declaração de bioética e direitos humanos. Então eu até pensava e defendia algumas vezes que a bioética seria a filosofia do nosso cérebro. Agora até estudando mais profundamente eu acho que essa relação interligação da bioética dos direitos humanos fez com que eu desse todo esse como falam os juristas horrorosos esse exórdio esse começo para vocês baseado nos direitos humanos porque é isso que a bioética é e é isso que a atividade médica atividade em saúde é nada mais do que os direitos humanos. Muito bem. E aí nós vamos para a parte do desenvolvimento dessa nossa fala. consentimento informado o que é consentir? Consentir é concordar consentir é aderir não é nada do que a gente fala porque a gente lê né Helena a gente vê coisas tão difíceis no mundo do direito eu acho que quem fala difícil não sabe o que está falando e ninguém é consentir é isso mas eu vou consentir com o que? Com alguma coisa sobre a qual eu esteja informada eu não posso consentir na falta de informação total então o consentimento é um consentimento que depende de informação consentimento mecânico não é consentimento e outra coisa o consentir não é só um efeito positivo eu vou consentir em fazer eu posso consentir em não fazer consentir tem que ter necessariamente como elemento componente a informação a informação tem que ser veraz verdadeira não uma informação de político clara completa e suficiente olha gente o médico é antes de tudo um forte porque isso é fácil de ler não é? bonito de ler vai dar você uma informação de uma pessoa que ela entenda como clara veraz e suficiente e suficiente e depois ela entra em juízo diz não eu não tive uma informação clara eu não sabia que se eu fosse fazer esse procedimento eu poderia ficar cega vamos ver isso mais tarde nós vamos ver alguns exemplos e a minha vontade de consentir tem que ser livre autônoma consentida e válida livra de qualquer impedimento até da falta de capacidade agora já a informação desculpa a gente ficar tão pequenininho assim mas é só mais para uma direção minha é um direito dever do médico e do paciente é bilateral é um direito do paciente e um dever do médico então é um direito dever de ser ou não informado porque a mesma forma que eu quero ou não consentir eu quero ou não ser informado porque há quantas pessoas que não querem ser informado não me falam não me falam nada eu não quero saber não falam não falam não falam meu médico fica e eu já vou também antecipando e como é que eu faço esse cretino eu penso que o médico eu se fosse médico eu penso esse imbecil não quer saber vocês não vão pensar isso eu penso porque eu sou uma pessoa cruel eu não sou uma pessoa boa eu sou cruel se eu for dar uma informação eu falo para vocês doutor que é colega se há de entender eu falo uma informação toda a consciência que eu devo informar e o outro diz não, eu não quero informar eu penso não vou falar o que eu penso porque é um palavrão é para quem eu faço uma situação dessas então tem normas que o médico tem que seguir motivação justificação no prontuário o paciente falado informado não quis receber informação que é o direito dele como o de querer a informação o direito dele pode não querer informação o que vai informar o que vai informar como vai informar quem vai informar o médico que cuida do paciente ou qualquer pessoa da equipe como informar o que vai informar a situação do paciente os possíveis riscos as consequências a obtenção de sucesso como um diferencial aqui que são as cirurgias estéticas as cirurgias estéticas não são uma atividade meio onde o médico faz o melhor possível mas ele não sabe que fim vai tomar as cirurgias estéticas são consideradas atividades fim pela doutrina de médica jurídica e pela jurisprudência porque eu tenho que dar garantir o resultado então eu estou com uma vontade enorme de fazer uma cirurgia estética o médico tem que me garantir que eu vou ficar sem essa pele aqui no olho eu vou ficar assim eu não vou fechando o olho levantar a perna também de tão esticada que eu esteja então a responsabilidade do médico é de resultado então eu tenho que ter muito mais cuidado em não fazer informação não pode ser uma informação verbal alguns casos o médico tem a obrigação de informar melhor mais e por escrito uma delas são as cirurgias estéticas outros todos os tratamentos ou procedimentos que envolvam risco mas o médico também como não poderia deixar de ser tem uma margem muito grande de discricionariedade eu vou dizer o que é essa expressão em direito administrativo porque quando eu tive sempre muita dificuldade de entender o que me falavam na área do direito imensa atroz era uma coisa que descrição para mim era ser discreta aí eu sou uma mulher discreta mas a palavra descrição tem outro sentido ela significa opção por dois critérios da oportunidade e da comunidade então quando nós falamos em discricionariedade o médico tem uma margem de discricionariedade aí todo mundo fala eu tenho margem de discricionariedade aí você pergunta doutor o que é margem de discricionariedade eu falei eu você tem que optar entre os critérios de oportunidade e conveniência e aí que eu acho dificílimo para o médico é uma filigrana o lidar com a pessoa porque como eu vou dar essa informação o que eu vou falar para essa pessoa o médico não é uma coisa que ele está vinculado a uma descrição da pessoa olha o senhor tem você tem uma discricionariedade baseada em vários fatores inclusive alguns que se manifestam na hora no face do face com o cliente ou paciente dependendo então você diz como é que eu vou dar dependendo da coisa você está pronto para falar um negócio eu também acho que é discricionariedade do médico olha aqui meu senhor como vai também o senhor está com câncer o seu câncer é terrível o senhor vai morrer o senhor tem dois dias de vida falei informei não é isso essa atividade é personalíssima é uma atividade delicada nunca devemos perder isso e aí entra a margem de discricionariedade do médico e também outros institutos que vocês sabem melhor do que eu o estado de necessidade terapêutica a pessoa não tem condição de ouvir aquilo se ela ouvir a notícia crua e nua do seu estado ela vai morrer a pessoa vai passar mal aquilo pode fazer muito pior ao paciente do que de falar de uma forma mais averudada talvez até não falar e aí entra o que os espanhóis muito preocupados eles falam pode o médico verdadeiramente mentir então essas situações são a discricionariedade do médico na hora de dar a informação portanto elemento essencial ao consentimento então esse estado de necessidade terapêutica também comporta o discernimento do médico ele tem que discernir e aí eu já vou falar é que a gente não tem tempo vocês me desculpem mas uma das coisas sobre as quais eu gostaria muito de poder transmitir é a principiologia jurídica que é no meu modo de ser muito mais lenta de configuração muito mais precisa e muito mais forte que a principiologia jurídica e aqui o médico tem que seguir um princípio que é da proporcionalidade porque o médico não é possível mais que o médico haja sem ter um pouco de conhecimento mesmo firme de formação de doutrina porque ele não pode ser responsabilizado de tudo como hoje em dia você pode eventualmente ser ele tem que ter proporcionalidade entre a situação a decisão dele de tal forma que o que ele aplica tem que ser proporcional a consequência como é que ele vai fazer isso? Saber justificar não propular com essa liberdade terapêutica agora a incapacidade de fato de direito porque se eu posso consentir eu tenho que ser capaz de consentir e aí vem a grande teoria jurídica da capacidade a capacidade você pode pôr um pouquinho de água pra mim? desculpa a capacidade desculpa tem dois sentidos de direito uma é a capacidade que todos têm desde a vida em fronteira a capacidade se chama de fato é fato que todos têm capacidade mas nem todos têm capacidade de exercer por quaisquer motivos eu vou me demorar um pouquinho aqui porque essa questão da capacidade já muitos adultos já batendo várias coisas que vêm eu tenho que ser capaz mentalmente capaz o que é ser mentalmente capaz? é o que a lei diz que é mentalmente capaz e o que a lei diz que é mentalmente capaz mudou no direito brasileiro o código civil foi alterado em 2015 pela lei da inclusão das pessoas com deficiência está muito 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 ainda no começo pra que uma jurisprudência se forme só é absolutamente incapaz pra nós hoje o menor de 16 anos todos os outros são capazes até as pessoas consideradas com deficiência mental e seus diversos são absolutamente capazes pra procriar pra casar pra estudar pra tudo essa é a grande mudança e aqui nós temos duas situações se a incapacidade for tal tem que ser declarada pelo juiz inverteu a roda então só temos uma incapacidade isso é muito importante da gente ter em mente porque não passa disso também é uma situação onde vai ser sujeito a uma curatela e aí a lei que alterou o código civil é das poucas que falam em consentimento livre esclarecido a nossa legislação já está usando esse termo então o menor não pode ser coagido e de qualquer forma o incapaz por qualquer situação até aquele que seja não permanentemente mas temporariamente incapaz tem sempre que ser ouvido na medida do seu discernimento pode ser uma criança de nove anos a nossa legislação graças a Deus depois eu vou demonstrar que eu vou dar mais ou menos todas as leis vocês vão aguentar isso daqui a pouco é essa questão da capacidade uma criança que está sujeita a um tratamento atroz que tem uma doença desde pequena essa criança está exalta essa criança está cansada ela não quer fazer um tratamento e o pai a mãe o responsável quer que ele faça ela precisa ser ouvida e na dúvida com ponderação a criança pode dizer então a criança tem razão ou vice-versa a criança quer fazer um tratamento os pais acham que não então vejam essa é a capacidade eu não posso informar a pessoa que não detém capacidade porque o elemento vontade ela não tem vontade a vontade dela é uma vontade menor dentro do seu discernimento e um outro direito a informação que nós não temos no Brasil ou talvez eu esteja equivocado vocês me digam mas que na comunidade europeia no direito europeu agora estão fazendo e que para nós que temos lá em São Paulo a febre amarela é o direito a informação epidemiológica essa informação epidemiológica tem várias consequências eu tenho que saber quanto é que está havendo de febre amarela qual é o nível dessa doença vai atingir como existe vacina não existe vacina qual é a prevenção eu tenho que saber como cidadão isso nós não temos então esse é um novo direito de informação que é considerado também pelos direitos da declaração de bioética e direito um direito importantíssimo para o eventual consentimento de querer fazer o tratamento ou não querer fazer o tratamento e ser obrigado a fazê-lo que é uma outra hipótese e aí depois da informação nós temos o consentimento e agora vamos ver o consentimento informado eu já disse para vocês que essa palavra está sendo criticada de consentimento informado mas eu já acho eu não faço essa crítica porque eu acho que nem todo consentimento está sendo informado na medida em que o consentimento hoje passa a ser um formulário uma adesão vocês vão ver um dos últimos quadros que eu vou mostrar para vocês porque eu por exemplo eu acho engraçado eu me divirto porque eu já não estou numa fase da minha vida que um grande físico de São Paulo e também um grande compositor de samba fala que depois de certa idade ou você é tido como senil ou como gênio então eu vou dizer para vocês eu fui outro dia fazer uma ressonância magnética e eu me divirto com esse negócio de bioéxtra porque na vida não é só sofrimento vamos falar a verdade eu sou mais das que se divertem do que das que sofrem então a verdade a senhora tem que estar acompanhada tem um acompanhante nem ninguém fui sozinha muito bem antes só do que acompanhada hoje em dia nem mal nem bem do que acompanhada fui lá estava numa nais numa boca eu tomava meus meninos depois que eu fizer esse negócio aqui e veio me questionar aí eu já entendei eu falei não entendi não estou entendendo não entendo não entendo e assim nem informa nada fiz a ressonância fui embora e pedi uma cópia veja depois vem toda a teoria diz não todo consentimento é informado eu acho que não é eu tenho meu consentimento sem informação nenhuma não é sem cumprir o requisito de um acompanhante e está lá a coisa assim nós vamos ter o máximo de consentimento informado exigido para chegar no mínimo daqui a pouco então o consentimento informado como eu já disse tem uma forma positiva e uma negativa a positiva é o requisito prévio para qualquer tratamento a negativa não quero não vai me informar não quero saber não quero ouvir a possibilidade de retirar o consentimento a qualquer momento o consentimento por incrível que pareça ele é mais verbal do que escrito porque toda relação médica o seu paciente chega lá você chega olha o que acontece assim você tem uma verruga essa verruga é bom que se extraia a coisa passa aqui mesmo por causa disso disso você vai fazer um termo de consentimento? não vai é quase que impossível você clinicasse tudo você vai fazer um consentimento? olha isso aqui eu estou me coçando aqui foi uma formiguinha que mordeu tem formiga você vai fazer um termo de consentimento? então na realidade todo consentimento é verbal a exceção é o consentimento escrito o consentimento escrito é o consentimento nos casos de cirurgias como nós já falamos intervenções mais drásticas esse é escrito o que é escrito se chama termo termo é uma palavra que indica escrito o que você fala? termo de consentimento livre esclarecido o termo exige escrita a forma negativa eu não quero me tratar aí entra na teoria dos direitos humanos nada escapa a bateria dos direitos humanos eu sou livre eu faço o que eu quero não existe direito e liberdade absoluta a minha liberdade ela bate onde ela vai encontrar liberdade ou direito de outro bate onde ela vai encontrar autonomia de outro então o direito que eu tenho de recusar o tratamento ele vai ter limite qual o limite? doenças infectocontradiosas meu senhor é o seguinte se eu tenho uma doença infectocontradiosa o senhor vai ter que fazer esse tratamento o senhor não pode passar isso para alguém se eu ponho uma gripe horrorosa eu não entendo de doença mas uma tuberculose uma coisa que passe nos outros ele vai qual? ele vai a virose mas não uma gripinha aí também isso vem de doutrina jurídica não é uma simples gripe o que que acontece? você pode obrigar o paciente a se internar não você vai se internar ou vai ficar em quarentena mas sempre é melhor que você chame a pessoa e dê olha, vem aqui colaborar com o outro você não pode fazer tratamento também entra muito na área de vacinação né? eu não quero me vacinar eu não me vacino você vai se vacinar uma medida de saúde porque tem que ter lei aí a lei serve aquela lei tem a coação então encontra limites situação de urgência então quando eu digo por exemplo eu não quero me tratar eu estou negando não é que não tem consentimento tem consentimento mas eu não quero nem toda informação descamba para o consentimento eu posso informar informar, informar o paciente não aparece mais o paciente não aparece mais então ele diz não quero essas são situações diferentes da completa ausência de consentimento então a pessoa chega morrendo num pronto-socorro não tem ninguém o que que eu faço? deixo morrer? não posso por que que eu não posso? aplicação do princípio da benemerência não fazer o mal código de neuroimérica eu tenho obrigação vou fazer o tratamento o mais urgente possível na pessoa e vou justificar no pronto-socorro o que que aconteceu então também veja bem uma situação de urgência é que não ainda existe o consentimento e ali a responsabilidade do médico é subjetiva e eu uso dizer para vocês que toda responsabilidade do médico quando ele se vê responsabilizar ou ele não fez mesmo em que concerne o consentimento não esclareceu esclareceu mal e ele vai ser responsabilizado e é tipo penal é omissão é tipo penal então para descaracterizar o médico tem que informar mesmo na situação de urgência não diz registra no sentimento diz o que falou não há possibilidade do médico ser condenado nessas hipóteses agora a liberdade de terapia como direito de paciente pode confrontar a liberdade de terapia que tem o médico porque afinal de contas está tudo muito bom você é livre você é autônomo escutei histórias dos direitos humanos tudo isso é uma beleza mas a terapia é uma coisa diversa aí você chega e o paciente não quer quero fazer uma terapia alternativa quero ir no curanteiro quero tomar luzes quero tomar música eu vou ficar boa com isso está no hospital o que o médico passou por favor lhe queira alto porque eu realmente não acredito nesse tratamento não vou lhe dar porque o tratamento para eu concordar tem que ser cientificamente aceito então tem embates também entre médico e paciente possíveis uma situação interessante eu vou falar uma besteira para vocês tão grande mas aqui ninguém está gravando né eu vou falar eu estou naquela do Paulo Manzolini ou eu sou uma imbecil total ou eu sou um cliente eu fui operada faz 29 dias na coluna eu pus 4 parafusos na coluna aí ai Jesus eu estou tão chata eu fiz conversei com o médico e tal e o médico que eu gosto é amigo meu e eu estava ali na cama e entra uma colega minha da procuradoria que eu não queria que fosse me visitar eu não gostaria que fosse me visitar era a pessoa que não teve ela vai ela encontra o médico ai mas a minha amiga a Lívia que você acha ele fala não é uma atelista porque teve aquilo porque teve aquilo eu não queria que ele fale ele podia falar isso ele não devia eu queria matar os dois eu estava desarmada eu estava desarmada ai que ódio ai aí entra uma coisa direito, dever a intimidade e a confidencialidade é o sigilo mesmo que eu tenha consentido entre mim e ele e a pior parte contrária que uma mulher que tem é o marido que marido você quer é parente então tem coisas o médico fica quieto esse cara está entrando numa comigo ai ela ouviu tudo que tinha que ouvir o que não tinha que ouvir foi embora satisfeitíssima e eu posso não posso não ver essa mulher na vida então vocês entendem que ponto ser o sigilo o sigilo é uma coisa também muito delicada não é só não vou falar não pode você não sabe até o filho você não quer que o seu filho saiba que você está naquela duricara naquela desgraça ou você quer mas é sumir o pior é que nessa situação desculpe-me doutor o médico fica de costa para você e você fica como uma terceira pessoa alheia aqui no tubo não era ele ele estava falando de uma pessoa que não era eu ai eu falei você viu o que ele falou para você não era eu ele estava contando não estava contando estava de costa para mim não pode falar de mim de costa para mim que isso gente eu estou me sentindo extremamente desconfortável então esse sigilo esse dever à intimidade à confidencialidade então o médico fala se o paciente quer um dos olhos se vier e dizer você quer que eu fale o que por exemplo o meu marido não me interessava o médico falar daqui a 10 dias ela está boa ele tem que falar um ano ela vai passar mal um ano o senhor tem que ajudar a fazer comida um ano já vai levar vocês entendem isso é sigilo também porque tem coisas que só o casal sabe e o médico não pensa essa vez meu marido foi comigo quando ela está boa e eu faço assim e ele sete meses de liberdade não é o direito que eu tenho não é uma coisa boa mas me incomodou profundo talvez a sua mulher pode cozinhar daqui a 15 dias eu sou perada o que que serviu essa cirurgia para mim para nada gente é isso sigilo depois as diretivas antecipadas de vontade ou testamento vital nós chamamos de diretivas antecipadas de vontade porque o testamento vital tem algumas diferenças jurídicas que não vem ao caso porque tudo isso é bobagem o que interessa é saber é que as diretivas antecipadas de vontade é o consentimento prévio que uma pessoa dá então eu tenho minhas diretivas antecipadas de vontade feitas que são um instrumento não necessariamente escrito jamais obrigatoriedade de cartório que eu não vou pagar emolumentos para uma situação que eu estou desacordada que eu pago tributo a vida toda tem que ser uma coisa simples a relação de consentir de falar com o médico não pode ser cartolizado as diretivas antecipadas são a manifestação da minha vontade de querer ou não adotar em mim certas medidas quando eu estiver temporária ou permanentemente destituída da possibilidade de expressar a minha vontade não significa como todo mundo fala por isso vai morrer e nem significa paciente porque eu posso ter a minha diretiva de antecipada de vontade como eu tenho mas eu posso sofrer um acidente até aquele momento eu não sou paciente sou doutor essas têm que ser respeitadas porque é a minha vontade então tudo isso que nós estamos falando de dignidade autonomia é a mesma coisa se eu tivesse dado ali para o médico mas um tempo antes e ele vai ser obrigatório para o médico nas diretivas antecipadas de vontade nós temos duas coisas eu posso nomear um procurador pelo simples fato de que parente é serpente eu não quero nomear um parente eu quero procurador um amigo eu nomeio meu procurador nomeio um segundo no caso dele morrer outro está acessível nomeio um terceiro revoco a hora que eu quero que é disposição livre de vontade o que o médico não é obrigado a atender tem que estar na norma mas é um absurdo não é obrigado a atender vontade manifestamente ilegal o que é manifestamente ilegal porque se eu tiver assim eu faço uma eutanasia em mim rápido me mata o médico não tem que atender mas de resto prevalece a vontade do paciente conferida no momento anterior o que facilita muito principalmente em cuidados paliativos daquela resolução de 1805 se eu tiver agora o que acontece com as diretivas de vontade também hoje em dia nós estamos com esse problema na cama não é doutora Helena é que também está se caturizando é um modelão é como um modelão então você vai no seu consultório eu faço assina aqui assinou também a diretiva você fica aí nós devemos consertar o projeto fica aí você faz eu tenho eu fiz as minhas as minhas são umas 20 linhas sabe eu agradeço todo mundo não quero ser submetido a tratamento assim não quero que ponha rosas no meu entero porque cheia mal quero ser enterrada com o vestido de lá está lá está tudo ali não sei como é que eu não fui num terapeuta antes eu não quero eu compro um vestido isso é verdade eu falo um vestidinho preto com um laço na cintura maravilhoso desde as minhas as minhas as minhas se eu morro você é ridícula você é ridícula nunca usei o vestido quando eu vou morrer você é pum você vai ver a primeira pessoa no caixão vibru para aparecer um laço não quero música de brancos não quero música popular brasileira chorou no inverno essa é a minha diretiva antecipada de vontade ponto e basta está lá quando você leva no hospital ninguém sabe o que é doutor eu queria entregar para o senhor agora as minhas diretivas mas que é você não aqui as diretivas antecipadas isso aqui que eu quero ah larga aí vou largar você tem que saber sou eu então veja bem esse é o problema mas em consentimento as diretivas são sempre uma antecipação outro problema grande é a revogação do consentimento porque nós estamos num mundo admirável mundo novo admirável então todo o problema da resolução também do R.A. da assistida como é que é o R.A. mesmo a reprodução assistida que foi magistralmente feito pelo Conselho Federal de Medicina e que já tem muitas decisões em nível internacional a Sofia Vergara vocês sabem quem é esta Sofia Vergara a Sofia Vergara é uma artista ela aparece muito em seriados e ela muito bem casada ela maridos dois lindos maravilhosos felizes fantástico e ela resolveu que daria varia a inseminação artificial do óvulo aquilo ia ficar congelado e no momento que o casal julgasse oportuno eles iam proceder a fertilização e ela teria os seus filhos e todos viveriam felizes para sempre o casal se separou separou-se e ela queria descartar os embriões ele não ele ganha em primeiro grau de jurisdição não porque também ele é pai que história é essa eu também entrei ali com o meu material final de contas eu sou mais eu ela falou não eu vou pôr uma barrilha de aruguel nada de aruguel nada e a coisa ela ganhou então essa revogação dos contratos tem dado muito problema porque é uma questão de consentimento e o médico está relacionado com isso então esses são os casos que nós temos mais assim que nós podemos falar de consentimento informado agora como é que vai a normativa e a jurisprudência a lei brasileira não estabelece nós temos várias normas aí eu vou parar um pouquinho mas não tem um consentimento informado obrigatório como tem a lei da Espanha da comunidade europeia a declaração de bioética e direitos humanos mas tudo para mim começa aquela definição que eu tenho do consumidor como é que nós temos no Brasil nós começamos com a Constituição Federal a Constituição Federal isso eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção que o século XX foi o século Covid mas a guerra a segunda guerra não foi suficiente para a natureza do homem ser uma natureza mais de Jean-Jacques Rousseau do que de homem as guerras continuaram as ditaduras continuaram nós tivemos ditaduras terríveis na Europa terríveis na América Latina na década de 70 todas caíram quando caíram as ditaduras surgiram as Constituições as Constituições das décadas de 70 na Europa sobretudo para nós a portuguesa e a espanhola fizeram uma coisa que a nossa Constituição de 88 magistralmente colocou os princípios de direito que antes eram tidos como uma norma de regra de conduta que eram volantes que eram normas que poderiam não ser seguidas ninguém dava importância passaram a ser direito positivo eles estão na Constituição de tal forma como você diz não dirija acima de 100 km o princípio o princípio é uma lei descumprir o princípio é incidir em constitucionalidade quando o princípio está na Constituição Federal isso tem uma mudança extraordinária porque princípios de direitos humanos na Constituição são a dignidade o direito à vida a saúde a qualidade de vida o sistema único de saúde um dos princípios de direitos humanos fundamental que é a proteção ao consumidor à mulher ao idoso ao adolescente todo tipo de inclusão social o direito do lazer é um princípio então quando a gente fala em princípio hoje é direito positivo é mais ou menos que importância tem isso toda toda e nós vamos ver daqui a pouquinho com essa característica da nossa Constituição que depois da ditadura elege a dignidade humana e a principiologia de direitos humanos como a primeira e principal parte da Constituição depois nós temos o Código Civil onde eu já falei da capacidade toda a parte de capacidade intervenção médica que ninguém é obrigado a sofrer uma intervenção médica a questão de doação e proibição de uso do corpo isso tudo está na Constituição Federal mas o nosso Código Civil não é avançado nesse sistema porque a lei é o fato para fazer uma lei é difícil para aprovar uma lei e nós estamos num estado religioso não estamos num estado laico no Brasil eu não sei se algum de vocês é religioso como são por exemplo todas as pessoas os adventistas de sétimo dia os testemunhos de Jeová então não passa aborto não passa nada que é a favor da dignidade não digo aborto se é a favor ou contra o aborto se é a favor da autonomia porque nós temos a dignidade humana nós temos a declaração de direitos humanos a de bioética nós assinamos isso e é um estado laico cada vez mais os estados hoje se tornam religiosos olha os norte-americanos Donald Trump não proibiu a palavra vulnerável moderabilidade está proibida então nós estamos num momento histórico de direitos humanos é história é história então nós temos que estar muito atentos a isso o nosso código civil ele é muito lento o que vai alterar o código civil leva anos o primeiro projeto de código civil que é o código de 2002 ele começou como sendo o código de 1975 então quando ele foi promulgado imaginou quanta coisa aconteceu na área de médica e da saúde o código penal que tipifica as condutas do médico o código do consumidor além do planejamento familiar tudo vem da constituição a nossa constituição é um poema é maravilhosa tudo que você quer você busca na constituição você brigou com a sua mulher vai na constituição ela resolve resolve e vem o planejamento familiar do artigo 226 da constituição então você tem olha para a extensão o direito do planejamento familiar entre as coisas do planejamento familiar existe a educação contraceptiva existe o fato de eu querer ou não ter filhos aí começa uma certa dificuldade porque a constituição fala que é um direito fundamental e direito fundamental não é como no conceito direito fundamental significa liberdade liberdade autonomia vem essa abençoada lei do planejamento familiar e no artigo 10 escreve assim que há não falo da constância conjugal a mulher tem que ter autorização do marido para esterilização e há uma série de limites eu não posso a mulher não pode estar em estado de parto a mulher não pode além de umas coisas também a resolução eu me divido não pode estar alcoolizada não pode estar enlouquecida é claro que não é óbvio é óbvio que não isso não precisa estar em uma norma se eu estou enlouquecida sujeito a droga só a gente já está sujeitando a droga não é agora é isso que é como é que fica eu tenho autorização do meu marido já aconteceu tem jurisprudência está na sala de parto o cara foi beber com os amigos e a mulher querendo fazer ele durou duas horas coitada para obter autorização de que era pessoa antes de morrer aqui até outro isso a defensoria pública entrou como uma ação de inconstitucionalidade quais os argumentos autonomia dignidade da mulher isso é uma coisa também que eu gostaria de colocar aqui para vocês já está terminando o meu horário já estamos terminando uma questão muito interessante o primeiro curso de genética que houve no Brasil foi feito na São Francisco eu estava fazendo um doutoramento e não me aceitaram esse curso porque eu era procuradora de direito público aí um médico teve um problema e cedeu a vaga e os italianos são muito bons nesse negócio de clonagem e eles contavam os casos onde a mulher esses casos que tem que ser decididos pela medicina e pelo direito ela não queria engravidar o marido queria e vai aquela coisa obrigada não obrigada lá possibilitava o aborto ele ofereceu para ela tudo médico tratamento é tudo depois ele fazia cirurgia plástica ela disse não vou abortar não quero continuar vou abortar não quero e ele falou mas o filho é meu eu quero o filho aí fica essa coisa decidir a favor de quem? da mulher que quer abortar ou do marido que quer o filho e se comprometeu a cuidar do filho e ainda dar a ela toda a beleza que ela supunha perder na gravidez quem ganha essa ação? é difícil porque o homem tem os seus direitos mas o que valeu para o tribunal de Turin é que o corpo é da mulher e aí ela compete decidir depois nós temos o Código de Ética Médica que é tem ao lado dos direitos humanos está muito bem escrito e as resoluções do Conselho Federal de Medicina eu destaquei algumas delas como as diretivas antecipadas de vontade e aí também eu falo agora eu falo com uma advogada professora de direito que eu sou contra a lei porque eu vejo muita gente e a maioria desculpa doutor se for essa sua tendência jurídica nós vamos brigar porque a lei hoje em dia quando você fala em lei não é mais aquela lei que vinha da Revolução Francesa tudo está permitido ou proibido se não é virtude da lei a lei não é mais a norma emanada do Poder Judiciário só essa é a lei mas nós temos uma normatividade muito grande e eu vejo se não tem lei não pode mas como não pode? você cumpre o regulamento do Imposto de Renda? é lei? não é um regulamento agora o Conselho Federal de Medicina só vou dar esse exemplo para não me alongar nessa resolução sobre a IA reprodução assistida é uma resolução que vai se alterando a cada dois, três anos de acordo com as necessidades do desenvolvimento técnico-científico você imaginou uma lei engessar a ética e a bioética? nós não precisamos porque nós temos todos os princípios para nos socorrer e se o Conselho Federal faz uma resolução é porque na criação do Conselho Federal uma lei atribuiu ao Conselho Federal essa competência e aí a gente corre o risco ainda de perder o juízo graças a Deus até agora sempre ganhamos em todas as alegações de inconstitucionalidade das nossas resoluções temos os direitos dos pacientes do SUS projeto de lei sobre direitos dos pacientes sempre visando a autonomia a vontade a cartilha dos pacientes da OAB e todas as declarações universais sobre as quais eu já falei no decorrer dessa exposição e agora os casos práticos que nós vemos nos Estados Unidos na Europa e no Brasil que envolvem consentimento exame ginecológico de menor internado em um hospital sem o consentimento dos pais tem que ser dado consentimento dos pais não havia urgência nenhuma condenado o hospital e o médico tratamento realizado em menor e incapaz sem autorização da mãe no carro foi condenado no hospital menores sobre custódia policial submetidas sem o seu consentimento a exames de testes de virgindade para salvaguardar a responsabilidade dos policiais sem o consentimento eu não vou tecer considerações pela falta de tempo vocês me desculpem extração de sangue de fotografias íntimas de menor de idade de nove anos sem o consentimento dos seus pais durante internamento num hospital por suspeita de abuso sexual sem a demonstração da necessidade urgente de sua realização esterilização levada a cabo sem o consentimento da paciente na Europa houve um caso na Eslováquia de uma grande população ali de ciganos que foi esterilizada inseminação artificial sem consentimento o médico vai sem o consentimento da paciente faz a inseminação da engravidez que para ser estuda administração forçada de heméticos para prova de delito de tráfico administração pública pode fazer isso mas como vai fazer é necessário tanto sofrimento tanto dano psíquico tanto dano moral claro você não vai ter o consentimento olha vem aqui você está com droga na barriga eu vou tirar isso para fazer prova direito a prova a administração o estado pode fazer porque ele não pode ofender a dignidade do ser humano armazenamento de dados e de impressão digital principalmente nas pessoas com subordinação prisioneiros eu trabalhei muito tempo na Conep eu deixei de falar da resolução 466 porque aí nós iremos nos estender muito mas eu já vi casos de pesquisa científica feita por juiz com presidiários sem consentimento de nenhum deles não pode? tratamentos médicos de HIV e internação penal e com relação ao tratamento de HIV nós vemos que há um sigilo total mas toda vez que prejudica terceiros o médico pode quebrar motivadamente o sigilo no caso de uma pessoa com HIV sigilo não quer que a mulher saiba se tem HIV o médico o médico não pode deixar de comunicar porque a mulher do doença é transmissível o risco de vida e direito à identidade biológica esse é o último que está dando muito problema essa identidade biológica que é exatamente a questão da inseminação artificial então há o sigilo por relação ao doador eu quase me matei uma professora outro dia no Mackenzie porque ela falava direito de herança uma coisa de direito de herança outra coisa eu conheci quem é a minha sentença esse é um direito fundamental quem eu sou apesar de todo o sigilo os tribunais estão começando a reconhecer o meu direito à identidade e aí no direito à identidade tem uma coisa muito importante que é um outro tipo de responsabilidade que vai ser criada na manipulação de embriões para fins terapêuticos posso? como que fica o eventual consentimento a posteriori daquela criatura? são todos problemas muito ingentes e muito modernos que nós todos vamos ser chamados a com grande proporcionalidade né doutor e com grande humildade começar a analisar e faço minha aqui a observação da professora Maria Casado uma grande bioeticista espanhola depois já termino e que diz que nós estamos na frente a um verdadeiro estado terapêutico com uma crescente medicalização do corpo humano pacientes antes de nascer e que converte determinadas especialidades médicas e intromissões que representam a quebra do princípio da autorregulação da própria vida principalmente os ginecologistas e os pediatras e depois ela diz que o sistema é perverso e a realidade sanitária é perversa mas que hoje a moda girou ao invés do paciente ter o direito a informação e algum sentimento ele é que pede para ser feito uma cirurgia é condição da cirurgia ele assinar qualquer tempo ele assinar qualquer coisa ninguém pergunta assina esse papel assina esse papel senão você não se opera então veja a situação também tem o seu lado perverso e para terminar como daqui falamos em autonomia e seguir os nossos passos e decidir a nossa vida pelo que é melhor para nós eu gostaria de falar para vocês da capacitação emocional é uma tese muito interessante que se chama hospitalidade essa teoria da hospitalidade não tem nada a ver com hotel e afins é uma teoria que capacita a pessoa o médico que aqui está a comunicar-se com os seus pacientes essa capacitação emocional envolve realmente o apoiar saber o nome da pessoa de tal forma que hoje em dia está se pensando que a capacitação existe de duas formas a capacitação técnica a capacitação científica e a capacitação emocional da hospitalidade se um médico não tivesse a capacitação ele pode até ser demitido por justa causa na eventualidade de serem aceitas essas ponderações e termino com José Régio que tem uma melodia uma poesia chamada liga o e o Obrigado.